No vídeo de hoje vai ser compilado dos melhores vídeos de 2023, ou seja, não tem vídeo, né? Porque os vídeos não é bom. Foi tudo horrível, gente. Então deixa pra lá, não assiste vídeo não. Brincadeira! E no final, no final do vídeo vai ter uma surpresa. Então você tem que assistir até o final, porque pode ter pelo meio também. É verdade, gente. A gente escondeu algumas surpresas pelo vídeo. Então assiste detalhadamente, descobre as surpresas e comenta aqui, porque quem comentar... E tem brincado novo! Coitado dos vizinhos. Bom, gente, segue aí o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai invadir a casa do Enaldinho. Pelo menos a gente acha que é, né? A gente não sabe. Ah, peraí. Você me trouxe até aqui pra falar que acha que é a casa? Eu precisei aqui no Safari, no Google Maps. Minha irmã, você é doida. Você não pode invadir uma casa que você não sabe de quem que é. Não, na verdade, você não pode invadir uma casa. Mas se for Enaldinho... Já começa aí, né? Se for Enaldinho de verdade, aí pode, né? E por que vocês dois estão de vermelho? Natal em dezembro, a gente tem novembro. É pra combinar com... Por que você tá de branco? Seu namorado tá de preto e amarelo? Vocês não combinam, né? É porque vocês não são um casal que combinam muito. A casa do Enaldinho, então a gente vai ficar esperando aqui pra ver se ele chega, alguma coisa acontece. Porque a gente não pode invadir uma casa que não seja o Enaldinho, né? Na verdade, a gente não pode invadir nenhuma casa, hein, Emelie? Mas tudo bem. É. É que a gente vai invadir quando ele chegar? Sim, porque a gente vai entrar atrás, meu filho. É vá, pô. E como que ele não vai ver a gente? Só você que é baixinha. A gente vai atrás do carro. A gente agacha atrás do carro e vai agachadinho atrás do carro, assim. Eu achei ótimo, é essa ideia. Obrigado, Leonardo. Eu tô só, amor. Eu vou derreter. Chega um carro, chega um carro. Mano, é ele, é ele, é ele. Mentira. É ele, é ele. Entra atrás, entra atrás do carro. Já agacha atrás do carro, já agacha atrás do carro. Vai mais rápido, bonzinho. Emily, vem aqui. Levanta, Emily. Vai, levanta, Emily. Vai, Emily. Vai, Emily. Tem que ser mais atrás. Pelo amor de Deus, vocês estão muito devagar. Misericórdia. Pra onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Não é justo. Era ele? Eu ouvi? Era ele, era ele. Eu gravei. Você viu a cara dele? Sim, eu vi a cara dele. Gente, vocês vão ver atrás do carro. Agora é o seguinte. 10 mais 10 é 20. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos subir, escondidinho, devagar. Tá. Ó, o carro já passou, o carro já passou. Tem que ser discreto, né? Isso. Alô, para! Eu não vou falar nada pra vocês. Vamos devagarzinho, gente. Porque o carro ali, ó. O carro já passou. Quantos quilômetros é isso daqui? Eu não faço ideia, mas se ela subir tudo isso rolando, ela vai cansar. Muito discreta. É o travesseiro do Enaldinho. Ô, Leonardo. É o travesseiro do Enaldinho. Joga pra gente. Joga pra gente. É o banheiro. É o banheiro? O Enaldinho tá cagando. Eu vou vender no Mercado Livre, tipo... Vamos vender no Mercado Livre. 600 mil dólares. Travesseiro do Enaldinho. Joga aí. Joga outro, joga outro, joga outro. Pronto. Aí, se a gente for dormir... 1,800 dólares. 1,800. Gente, eu sou mãe, eu não faço isso. Mãozinha, aí é a casa. Eu vou entrar no furo aqui e vou abrir a porta pra vocês lá no fundo, fechou? Tá bom. Mas o Enaldinho tá em casa, ele já abriu a porta. Gente, eu tomei nele esses travesseiros aqui, ó. 3... O Enaldinho dorme nele. A cabeça do Enaldinho fica encostada nesse travesseiro. Tome, travesseiro. Mãozinho. Eu não faço ideia, Mãozinho. Tudo bem, Mãozinho? Vocês podem pensar que é a atração de Natal. Vamos se disfarçar de árvore de Natal, Mãozinho? Que cara é essa, Emily? Mãozinho, a gente tem que entrar. Se você entrar aí, você vai sair aqui. Ah, é? É. Voltado. Gente, gente. Ué, mas ele não saiu do carro ainda? A Tireno Nodinho? Mano. É o Corvette. Calma, o Enaldinho. Cala a boca. Mano, olha aquilo. É o Enaldinho? Não, não é mentira. Não parece. A camiseta é igual. Nossa, gente. Ele só parece... Ele parece só um pouco mais alto. Principalmente ele é mais bonito ainda, né? É só perguntar... O quê? É só perguntar se ele é o Enaldinho. Aí você vai perguntar, estando dentro da casa dele? Tá, Tio. Eu tô escondido. Você é burro também? Tá parecendo uma alagachista, mano. Nem dá pra perceber. Ele tá entrando na casa. Vamos correr pros carros. Tá na hora do almoço. Será que tem... Você quer almoçar? Você tá invadindo a casa? Ela vai invadir daqui a pouco a geladeira. Ele é meio cego também, né? Que ele não viu a gente aqui? É. Tipo assim, a gente tá no meio do nada. Tipo assim, mó estranho, né? Abaixa. No três, corre até o carro. Fechou? Qual carro? Sei lá, qualquer um. Tem três carros ali, minha mulher. Escolhe um e vai. Não, isso não é um carro. Isso é uma máquina voadora. Três, dois... Eu acho que eles não sabem o que é um, gente. Não dá pra enfriar aqui debaixo. Não te baixa esse carro. Emílio, você não vai caber aqui nunca. Onde? Tá muito bem escondido, amorzinho. E orou você. E se ele vir por aqui? Como abre esse carro? Renaldinho. Fala, galera. Abre esse carro. Vamos desenhar o carro dele. Vamos escrever o nome do Void. E aí, qualquer vez, foi o Void. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu não vou fazer isso. Por quê? É demais pra mim. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Renaldinho, abre carro. Como assim, irmão? Pera, não é o contrário? Carro, abrir o Renaldinho. Não, pera. Não, assim, eu tenho o esconderijo perfeito pra você. Vai te falar. Vem aqui. Olha isso aqui. Puxa, que delícia. Pera, pera, pera. Nem ferrando. O que é isso? É um baute de Orbe. É um baute de Orbe. Meu Deus, é gelado. Pera, gente. Pera, gente. Eu sou um Orbe aqui, ó. Ô, ô, ô. Ô, Leãozinho, tá tudo bem aí, mano? Gente, eles vão ver isso. Alguém expulsa ele daqui? Você viu o Renaldinho? Não dá pra respirar numa piscina de Orbe. Não dá pra falar. Ainda bem que eu tô na casa do Renaldinho, eu vou procurar um novo namorado, né? Porque é o meu. O Renaldinho... Mas o Renaldinho namora. Não, eu falei, eu vou procurar um novo namorado. Tu falou que vai ser o Renaldinho, aqui deve ter outro. Faz o seguinte. Vai procurar uma toalha. Na casa do Renaldinho. Só não seja descoberto, por favor. Não, mas você vai molhar assim tudo. Tudo bem. Ai, meu Deus. Gente, eu achei essa porta aqui estranha. Eu quero invadir. Ué, abre. Vai, minha irmã, vai primeiro. Abre, é só abrir. Será que ela sabe abrir? Mentira. Ela gritou? É melhor a gestão entrar. Não, gente, vamos pra lá mesmo. Muzinho, o que que tem aí? Mentira. É aqui. É o Estúdios do Ren... Renaldinho, liguei a luz. Gente, olha onde é que a gente tá. Não, dá licença. Dá licença. Mentira. Gente, eu vou chorar. Olha o cabelo do Renaldinho. Gente, 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 gente. Vai faltar produto, gente. Por favor, se comportem. O que que você tá fazendo aí, véi? Fala, galera. Hoje eu vou no pé do Carreiro. Eu achei isso interessante. O que que é? Mozinho, por que você... Mozinho, 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 você tá levando pra casa? Isso é furto. Isso não pode. Sério, a gente faz coisas só legais. Aí tudo bem, a gente invadiu a casa dele, mas roubar as coisas não pode. Não, porque a gente é honesto. Bota a mão. Duvido se eu botar a mão. Também. Ótimo. O que que mais o Renaldinho tem? Você pode pegar alguma coisa? Não, você acaba de achar que eu não posso. Você não pode. Eu também não. O que que tem aqui? Nesse cantinho. Ah, aqui não tem nada. Ah, que susto. Nossa. Eu jurei que era um corpo isso aqui, véi. Irmã. Mano. Tem uma pessoa. Emílio, tem uma pessoa aqui, Emílio. O Renaldinho, ele arranca a cabeça das pessoas? O corpo também, ó. Ai, que horror. Ai, gente, isso é demais pra mim. Você derrubou a cabeça dele. Oh, my God. Irmão, sai. Sai, irmão. Vocês querem levar as coisas, né, gente? Oh, my God. O que que foi? O que foi? Achei o Renaldinho. O que que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Quem são vocês? Tem no Switch. Morde, não morde, calma. Não, mas sim, mas sim. Ela ataca, ela ataca. É um monstro, um monstro destrutivo. Pra mim buscar uma toalha, né? É. Aí eu achei o Renaldinho lá tomando um banho. Aí eu trouxe ela. Não podia ter feito isso, né? Gente, mas vocês não podem ficar entrando na casa alheia das pessoas. A gente é corretor. A gente é corretor. Corretor. Calminho. É isso que é amizade. Todo o respeito, eu podia chamar a polícia pra vocês agora. A gente é corretor. A gente é corretor. É corretor. É. A gente tá vendo a sua casa. É, eu quero comprar a casa. Ela veio me mostrar. Ah, tá. Inclusive, eu tô vendendo carro também. Se você quiser dar uma olhadinha. Não, a gente é corretor de imóveis. É, de imóveis. Não móveis, entendeu? Você pode apresentar a casa pra gente? Sim, por favor. Apresento, né? É, aqui eu quero... Renaldinho apresentar casa. E passou, e passou. Expulsa ela. Expulsa ela. Expulsa. Isso aí, manda ela embora. Vamos lá, gente. Vai mostrar a casa pra gente. Que a gente... O que a gente vai fazer aqui mesmo? Corretor. Ah, corretor. Assim, a casa tá com muita gente hoje, então não reparem a bagunça. Então vai valer menos, vai valer menos. Não, a gente compra as pessoas também. Uma sala normal. É, uma sala. Muito perigoso, gente. Tem degrau aqui na casa do Danaldinho. Menos um milhão. É por causa dos cacervios, né? Que os cachorros, eles são pequenos mais bravos. Então a gente coloca isso aqui pra eles não passarem. Mas vocês podem, tá? Já que a gente se conheceu. Ah, é, é. Taylor Swift, ela. Não, eu não consigo passar aqui, não. Hã? É anti... Anti... Uma sala, tá? Uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal é a árvore de Natal mais cara do mundo. Eu montei. Ai, gente, vou fazer a casa. Vou vender ela? Vou levar pra casa e vender? Valorizou mais agora. Voltou um milhão. O travesseiro custa 600 dólares. Imagina a árvore. É, pode continuar com a árvore mesmo. Tá tudo bem. A gente vai comprar com a árvore. Pode sim. Eu ia bater a cara. Gente, eu ia bater a cara no espelho, mozinha? Você não viu que era você, não? Tá tenso, hein? Pessoas trabalham aqui, velho. Mas tem pessoas que trabalham. Ah! Fazer algo que tem que fazer. Gente, trabalho. Desse lado de cá tem o quarto. Interessante. Esse é o Rivoton ali. Ah, é porque é trabalho. Ah, tá, entendi. Ô, gente, mas aí, peraí, peraí. Vai quebrar a minha casa também, gente? Compra primeiro antes de quebrar, uai. Eu tô achando que... É, era teste, teste. Era arrogante com o corretor. Tava testando, entendeu? Tava testando. O corretor não é da polícia, é só pra vender a casa. Menos 100 mil isso aí, viu? Tava quebrado já. A culpa não é nó. Sala. Ei, 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 ei. Cada bola, 10, 300 reais, uai. Tá pegando? Tá mexendo? Banheiro. Tá vendo que saindo banho do teu banheiro? Tem banheiro. É, é, é... Eu tô grávida. Eu também. As bolas ali? Não, não. Não, mano. Você pode ver que aqui não tá faltando nenhuma. Cadê? Deixa, deixa aí, gente. Se isso quebrar, a minha mãe vai ficar muito bolada pra eu colocar a culpa em mim, tá? Eu vou falar que foi vocês que vocês quebrarem. E aí o azar é de vocês. Minha mãe quebrava. Cadê a geladeira? A geladeira? Tá com fome. Tá com fome? Eu tô com fome. Ah, tá. Entendi. Você quer que eu procure a geladeira? É, sim. Ah, tudo bem. Achei, gente. Ele parece uma geladeira. Ele é fortão. Ele é fortão. Ele parece uma geladeira. Mas tem comida de geladeira? Uh, tem comida de geladeira. Ah, vem com comida de geladeira também se comprar? Não, esse cachorro aqui é do meu irmão e, pô, ele é da família já. E ele é muito inteligente, quer ver assim, dá. Você irmão tá solteiro? Sit! Sit! Sentou, tá vendo? Peraí, o que você falou? É inglês, né? Ele aceita comandos em inglês. Não, a gente vai ficar cachorro. A gente só fala inglês? Você irmão tá solteiro? Meu irmão não começou a namorar. Ah, sempre eu começo a ter um filho. É isso, gente. Peraí. Ei, 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 ei. Mas se despeita aqui na minha casa, por favor, vem cá. Complicado, hein? Se vocês quiserem, eu tô brincando. Tá expulsando a gente e a gente tá namorando com... Menos 100 mil na casa. Temperatura aqui não é muito boa, não. Você pergunta, Paulo. Menos 100 mil pela temperatura. Nossa, esse é seu irmão? Meu irmão. Ah, tá namorando mesmo? Tá namorando. Quem é namorando dele? Chama Elisa. Ah. Elisa. Segue o Tui da casa. Depois a gente faz uma de Tinder, né? A gente não é intruso. A gente é realmente corretor, não precisa latir, não. Não sei se você sabe como a gente produz os vídeos pra gente, a casa é uma bagunça. Ah, você faz vídeo pra internet? Você faz vídeo? Mentira. Nossa, é uma coisa antiga, né? Quem faz vídeo pra gente? É gravando pra gente... É pra apresentar a casa, entendeu? Pra as outras pessoas e tal. É uma salinha de televisão, tem um videogame e tal, mas geralmente a gente usa aqui pra poder... Meu irmão, minha mãe, pra poder malhar também. Ah, sim. Tem uns aqui? Usa. Não gostei desse ambiente. Medalha da Copa do Brasil e da Libertadores. Oficiais ganhadas pelos jogadores em campo. Ou seja, essa é a mesma medalha que o Ronaldinho ganhou quando ganhou a Libertadores. Você gosta de futebol? Não. Menos 100 mil. Camisa da Sessão Brasileira pelo Gabriel Jesus. Ah, satanata. Eu pensei que o Gabriel Jesus era sofista. Como eu quero muito realizar a vida, eu vou acabar de mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um... Uou! Eu não tinha visto essa porta. É secreto. É uma dispensa. Ó, ó, vai, vai, vai. Mais um real, né, pela porta. É, 10 continho, 10 continho. Esse lugar é muito legal porque você pode guardar a bagunça. Então, ó, tem a bagunça que a gente usa hoje. Tem coisa de mergulho, tem umas bolas, tem mala. Entendi, entendi. É da hora, da hora. Agora a casa é nossa! Agora a casa é nossa! Pode abrir aí, gente. É... 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 Essa porta é meio confusa. Não dá pra abrir, não dá pra abrir. A outra caiu, essa não caiu. É. É. É estranho. Menos 100 mil pela porta. Não tinha essa denúncia. Ó... Ó... Há um tempo, quando eu morava nessa casa, problema, esse quarto era meu. Tem um skate aqui... Você tem mais de uma casa? Tem. Ah, o skate, o skate. É, você volta aqui. Você não vai abandonar a gente, não. Doente McClung. O que que é? Mas ele era doente? Ah, então não sei. Eu testei ele, eu tava brincando com ele aqui. Você não testou nada, não? É. Por isso que é ferradinho. Não, mas esse skate aqui é muito caro, assinado por um campeão mundial. Você vai usar esse skate? Pô, esse aqui... Ah, eu já usei. Não, não, não usou nada, não. É. Ah, não, não. Tá, enfim, isso aqui eu posso colocar na casa, se vocês quiserem comprar. É um item muito valioso. Tá sem rodinha, menos 100 mil. Depois de ficar na casa, que isso talvez eu leve, mas se vocês querem pagar um pouco a mais, a gente pode negociar. A ar-condicionado, né? A ar-condicionado é bom. É a maior coleção de álbuns de figuras da Copa da história. Oh, não! Ninguém tem. Eu tenho alguns aqui, ó, por exemplo. Já, vocês colecionaram da Copa. Você gosta de futebol? Não. Gosto? Não, era pra você falar que não. Ah, tá, mas não. A gente tem que desvalorizar a casa, peraí. Você gosta de futebol? Não. É, menos 100 mil. É portuguesse, tá estranho, hein? Olha a cor desse álbum. Olha só o Valoriza o Passo, olha aqui. Olha a cor das figurinhas, elas não mais são azuis, essa é roxa. O cabelo de vocês, ou seja, valoriza. O nosso cabelo é rosa, né? É rosa também. É rosa? Não, você quer rosa. Você não tá vendo que você é rosa? Eu acho que isso é roxo. Coloca perto aqui, ó. Rosa. Mais quatro. Nossa, o que é isso, gente? Gente? Isso aqui é um hotel. É um hotel. Você tem cheiro. Legal. Tem cheiro de Naldinho, vale demais. Quer dizer, a gente vai conhecer Naldinho. Mata a fome? Não, eu mato. Ah, pode pegar uns 15 aí. Eu tô grato. Você tá roubando o lixo da casa? Eu tô grato. Se for pra roubar alguma coisa, vamos conhecer. Você tá roubando o lixo da minha casa. Mano, como é que esse lixo foi parar aqui? Oh, meu Deus. Nossa, o lixo, é. Vamos continuar, né? Melcinho, rouba alguma coisa de valor. Esse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui, ele também foi meu quarto. Você morou em todos os quartos da casa, mano? Cara, é porque eu gosto de mudar. Ele não, ele não. Você tá ficando doido. Eu gosto de variar, então fique com o lixo. Aí, menos uns 500 mil por isso aqui, velho. Esse quarto, tem algumas coisas legais. Olha, tem produtos do Naldinho, né? Ah, nossa, isso aqui vale muito. Quer dizer, a gente não conhece o Naldinho. Quem é o Naldinho? O cheiro do Naldinho. Minha mãe deve ter embalado pra dar pra alguém, mas tem mochila. Ah, ah. Tem um jogo de tabuleiro ali, se quiser, também. Entendi. Eu acho que a gente vai ter que aprender algum, só pra... Ó. Vai, Neuza, vai, Neuza. É. Chinelo. Chinelo. Chinelinho, legal, é. Olha aí, mozinho, olha esse aí, pra você ver. Eu acho que a gente fez por dia das coisas. É, é, é. Da hora isso aí, mano. Esse aí, é jogo também, isso aqui? Pô, da hora, mano. Muito legal, é. Vai mostrando aí, viu? Partiu, gente! Vambora! Peraí, que você tem mais... Oh, my God. Aqui, aqui, aqui. Esse aqui tem valor nessa casa, ó. Você não quer malhar, não quer ir pra academia, ó. Olha os gominhos de graça na barriga. Tá vendo? Aí, moço. Você coloca. Pra que academia? Nossa, deixa eu ver. Vai ficar forte. Isso aqui, você fica xipado só bichando a roupa. Leozinho, sabe o que é o pior, mano? O quê? Não dá nem pra gente fugir por aqui, que se a gente pular, a gente morre. Mas tem grama ali, mano. A gente vai fugir, vocês estão mostrando na casa, correr por lá. Ah, é verdade. A gente vai sair pela porta da frente. É... Não fica, mas eventualmente vão se comprando, vai ser de vocês. Claro. Pode ser, pode ser. Ah, não, que a gente não tá muito interessado, mas pode mostrar se você quiser. Vamos ver se dá um ônimo na gente, porque até agora... Ó, esse quarto tá com algumas coisas de gravação, que a gente criadou ele ontem, tá? Mas... Cara, ele faz gravação, ele faz gravação. Você é quem faz isso? Calma, nossa senhora. Pode entrar, pode entrar. Cadena de volta às aulas do Zé Araldinho também. Se vocês quiserem, tem cadena pra vocês... Não, mas não é tudo mais, não. É, não, a gente... Deixa eu virar um polvo e pular. Deixa eu virar um polvo e pular. Ah, que vira? Tem um gigante aqui. Pode vir na venda, se vocês quiserem. Hum, interessante. Mas ele tá bravo, menos 50 mil. É chip, giz ou porco. Ah, tá. Não, esse não é de comer, não. Ah, tá. A gente enche as coisas com ele. Então, banheiro, piscina, boxe. Enchamos o boxe da minha casa com ele. Mas qual que é a necessidade? Pera aí. Vai gravar? Ah, ele grava. Ah, ele faz vídeo. Esses negócios de vídeo, entendi. É legal. É, eu também. Posso botar pra você. Então, sabe, tipo assim, peraí. Não, mas a gente não grava. Você faz vários vídeos com isso, né? Faço, tá. Então, dá pra fazer vários vídeos com isso, né? Dá, dá, dá. Você não faz vídeo, você não faz vídeo. Mas, gente, gente... Isso aqui é o quê? Um banheiro? É... Tá parecendo mais uma área gourmet. Se tivesse uma churrasqueira aqui, ó. Dá pra fazer um churrasco. Vamos lá, eu vou no banheiro rapidinho. Pera aí. Eu vou, eu vou só. Tem privada, hein? A porta não fecha. Menos 100 mil! É, pode finalizar, por favor, porque a gente tem horário? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Eu acho pra você, mas aquela casa não. Mas agora acabou. Vamos lá ver ela depois. Calma. Ah, quase acabou, né? Vamos com horário, por favor. Fazer churrasco, se você quiser. Não, eu não como carne. Sou vegana. Piscina, você gosta de nadar? Não, eu não gosto. Eu lavo meu cabelo só quarta-feira. Mas tem um telhado. Você quer ver o telhado? Não, acho que não. É, eu acho que a gente vai embora mesmo. É, a gente vai embora. Mas não quer meu telhado? Não, tá de boa. Por onde é a porta de saída? Tem infiltração aqui. É, é, é. Não tem isso, tá na parada de elevador? Não, mas eu posso providenciar alguém pra carregar vocês. Seria válido. A porta já dá pra lá? A gente vai saindo, então. Pode, pode, pode. Espera aí, a gente sai sozinho mesmo. Pode, pode, pode ser tranquilo. É só dobrar a primeira, a destra aqui, depois a canhota. Dobrar? O que é a destra? Ah, tá, não tem. Você é da casa, a gente pode ir embora. Bom, vocês têm meu contato. Se vocês precisarem, pode me ligar. Tá, Donaldinho, pegando. Não, a gente não tem não. Pode passar, pode passar. Não, a gente não tem não. Na verdade, a gente estava indo naquela casa lá, ó. Só que a gente se perdeu, foi para a mestra. Aí, tipo, a gente falou, nossa, que casa legal. Quer dizer, que casa horrível. Pode colocar aí. Deixa eu colocar aqui. Pode sair, irmão. Qualquer coisa, vocês me ligam, tá? Tá, fechou. A gente vai sair aqui, viu? Agora, vamos embora, gente. Gente, a gente tá indo embora agora porque a gente já viu a casa e tal. E, gente, pra quem quiser comprar essa casa aqui, a gente vai ali mostrar pra vocês, né, que a casa... Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, Leozinho. Se esconde, Leozinho. Gente, a gente não vai embora bosta nenhuma. Eu peguei o número do Leozinho, depois vou pegar o do irmão dele e a gente vai passar a noite aqui. A gente vai passar a noite aqui? Eu acabei de descobrir isso. Pode ficar naqueles quartos ali em cima, escondido. Não, eu tive uma ideia. Lá ele vai ver. Vamos explodir a casa. Muzinho de Deus. Não explodir a casa não, Leandro. É, Emily, sabe... É... Foi tudo programado, né? Vamos se esconder aqui? Até a noite, vem. Vamos se esconder aqui até a noite, porque a gente vai... Léo! Peraí, peraí, gente. Vem aqui! Acho que não é muito bom a gente se esconder aqui com isso aqui, né? A gente pode colocar isso na boca do Léo. É, Muzinho, acho melhor deixar isso aqui fora. A gente não vai... A gente vai ficar escondido aqui, né? Então, deixa escondido aqui. Vem, vem. Vamos fechar a porta aqui? Vamos, peraí. Ai, ai. Ó, vamos ficar escondido aqui até a noite e seis. Quando a noite e seis, a gente dá o plano, entendeu? A seguir. É isso. Eu tô se vendo. Tá normal. Você tá cheirosa, meu amor. Eu te amo. Falso. 3 e 28 da manhã. Emily Vicos! Por que tá vermelho? É porque já faz muito tempo que a gente tá aqui. Quantas horas? Você foi ver na porta? 7,50. Como você sabe? Porque eu tenho termômetro. Vai, abre devagarzinho. Peraí, peraí, peraí. Para, pode me assustar. Não, a gente vai depois que a gente sai daqui. Dormi no quarto. Vambora, Emily. Vambora. Abre a porta. Por que você tá abrindo a porta com o pé? Não fez sentido você abrir a porta com o pé. Agora vocês me amarram. Para de me julgar. Espera, 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 espera. E se a gente dormir no corvette? A gente pode dormir no corvette. Não gosto de caramelo. Emily. O cachorro vai revelar. Eu quase caí da escada. 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 Tá, mas é agora. A gente tem que fazer alguma coisa. O cachorro tá latindo. O Enaldinho vai vir pra cá. O Enaldinho vai vir pra cá. É pra cima, mulher. Corre, corre, corre. Chega a hora. A gente precisa achar um toro pra dormir, mulher. Vai com calma. Respira. Era pra ir com calma, mulher. Nossa, que cheiro de bosta. Emily, esse não é o quarto do Enaldinho, hein, Emily? É. Não. Mas quem é que é as fotos dele? Não. Esse aqui ele falou que ele já dormiu algum tempo. Olha aqui, gente. Tem várias fotos dele. Olha ele. Olha o irmão dele aqui, ó. Oi. Oi. Mano, se você parar pra pensar, o irmão dele parece o Richardson, ó. Põe a foto do Richardson aí. É por aí, é por aí. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Por que você gosta de abrir as coisas com o pé, hein? Eu acho que era nesse quarto aqui. Sim. Sim. Eu acho que é nesse aqui. É. É no outro. É na quilômetro. Onde é que é esse? É nesse aqui, é nesse aqui. É esse? É esse aí. Ele tava aqui? Então ele vai voltar pra cá. Ele vai voltar pra cá. O que é isso? Aí a gente precisa ir pra outro lugar. Eu acho que ele não te entende. O que é isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos embora dessa casa. Vamos embora dessa casa. Mas como? Vai pela porta da frente. Porque assim, né, gente? A gente tá com tempo e etc. Então, tipo... O que? Que é isso? É verdade, mãozinha. Você não tava lá dentro do quartinho com nós, não? Não. Não. Então, quem tá lá com nós dentro do quartinho? A Reinaldinha, ó. E vocês estão aqui, tipo, de boa, no meio da sala, como se nada estivesse acontecendo? Sim. Não acha, gente? Fala com eles, que a gente já conversou com a Nortinha. A gente ia passar a noite aqui. Peraí, então era só conversar com ele? Ah, era eu. E a gente fez todo esse rolê? Mas eu sou a corretora da Teilo Swift. Não, não, não. É que o Davizinho tem um charme. A gente entrou sem o Davi. Eu falei que era pra trazer o Davi. Nossa, que saco! Mano, esse cachorro tá perseguindo a gente. Pera de falar alto. Mas agora ele já sabe que a gente tá aqui. Vamos invadir o estúdio dele e conversar com ele. Ele tá licitando? Tá. Como é que a gente vai passar por ela? Você corre pra lá, eu corro pra cá. Temos uma missão. Você corre pra lá, eu corro pra cá. Tá. Um, dois, três e... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, 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 o que você tá fazendo aqui? Ah, a gente tá conversando, tô achando negócios e tal. O que que tá acontecendo? Sabe quem tá aqui? O que? Seu namorado. Leonardo, você está me traindo? Ah, tá bom. Eu tô apresentando pra ele a minha linha de cadernos aqui, porque ele vai fazer a faculdade ano que vem. É, gente, a linha de cadernos. Aí ele vai começar a usar ano que vem pra escrever isso. E eu vou começar a ganhar 10%. Eu tô muito mal. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de mim, enviem meu canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, enviem meus piores inimigos. Eu vou enviar pro Linaldinho, porque eu não gosto dele. Ele quer saber de uma coisa? Ela não é a Taylor Swift. Ele quer saber de alguma coisa? Eu vou subir. Buguei. No vídeo de hoje, vai ser um dos vídeos mais esperados aqui do canal. Porque o meu sobrinho, Davi, vai nascer. A minha irmã começou a sentir muitas dores. Então, a gente veio pro hospital e ela foi internada. Vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo, que eu vou mostrar cada detalhe. Gente, eu tô muito emocionada, meus Deus. Eu tô muito nervosa. E, gente, eu tive que vir aqui no banheiro do hospital pra conseguir falar com vocês. Então, ignore. E bora pra esse momento mágico. Gente, chegamos aqui na hora, porque a minha irmã teve que fazer parto cesárea. E ela queria o normal, mas teve que ser cesárea. Aqui, gente, eu já tô com a roupinha de médica, porque eu sou acompanhante, né? A minha irmã tá muito nervosa. E, gente, esse vídeo tá sendo uma loucura, porque não dá pra filmar certinho as coisas aqui, né? Eu queria que... Irmã. Meu Deus. Então, gente, a gente tá aguardando agora, porque a gente vai pra cesárea. Aí, tomara que eu não desmaio. E nem vocês. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, gente, mas eu tô filmando tudo que eu consigo. Porque é muito rápido as coisas e a minha irmã tem que fazer cesárea. Você tá feliz, irmão? Gente, ela tá muito empolgada, né, minha irmã? Olha, gente. Últimos takes da minha irmã gravidinha, assim, ó. Com a barriga redondinha. Sorrindo, irmão. E pra quem quiser afanhar tudo, gente, corre e me segue no Instagram. Em me do Kiof e segue também a minha irmã, o Kiof, que a gente vai tá postando tudo sobre o Davi lá ao longo dos dias. Né, minha irmã? Gente, a minha irmã não tá conseguindo nem falar, porque ela tá muito nervosa. A gente tá numa área maternidade que é a coisa mais linda. Minha irmã tá aqui batendo umas fotinhas, gente. Aqui o Void batendo umas fotinhas dela. Ali ficam os bebês. E é isso, gente. Coisa mais linda. Essa área do hospital de maternidade é uma tranquilidade, sabe, uma coisa muito gostosa de estar presente. Minha irmã, gente, ela falou que tá rindo de nervoso e que tá quase tendo um filho. Mas, literalmente, ela vai ter um filho. Eu tô quase tendo um filho, gente. Eu tô quase tendo um filho. Aí eu parei de... Quais são os últimos relatos tendo com o bebê na barriga, irmão? Qual que é a sensação? Ela endurecendo. É. Ela tá sentindo o pezinho. O pezinho? Aí eu tô com muita dor de cabeça, aí eu tô com medo, aí eu tô com muita coisa. Eu tô pensando assim, tomara que o jantar seja gostoso do acompanhante e não venha com carne, porque eu não como carne. Meu desejo do pós-parto é sushi. Sushi? Sim. Você pode comer sushi depois de gravadão. Sim. Eu quero bobar. Já é o que eu vou ter que pedir? Hã? Gente, eu vou ter que pedir sushi pra minha irmã, mas vocês vão acompanhar tudo. Então fica até o final. Meu Deus do céu, já tá tendo filha. Mais um relato aqui, gente. A minha irmã tem que tirar os piscinhos, mas ela não consegue. Então os médicos mesmo, enfermeira, que vai ter que tirar aqui, ó. Ela não consegue, eu consigo tirar assim. Ai, minha irmã, essa cara tá redondinha. Gente, a minha irmã acabou de entrar pra anestesiar ela, aí depois eu posso entrar lá. Agora eu não posso. Aí, gente, eu tô muito nervosa. O Davi vai nascer dia 5 de outubro de 2023. Ah, sim. Ele é novinho. Pegamos todas as coisas aqui, gente. A mala maternidade da minha irmã aqui. E essa daqui é a minha bolsa, que é o que eu vou dormir com ela, né? Bolsinho aqui, tá tudo aqui, gente. Pássaro da minha irmã, o chinelinho. Ai, meu Deus, tá chegando, tá chegando. Gente, no exanato, eu tenho que me contrate, porque olha essa atriz. Não se esqueça, gente. Tô com máscara, tô aqui, ó. Já posso até fazer uma seruritinha. Posso sim. Ah, meu Deus, Luciano. O que tá acontecendo, papo? Alguma coisa passando por aqui? Davi, gente, tá colocando roupinha. Primeira roupinha. Minha irmã, gente, acabou de sair aqui da cesárea. Como você tá, minha irmã? Tá meio mole ainda. Tá meio mole? Meio mole ainda. Mole, gente. Tá só cadastezinha. Olha aqui. Tô sentindo nada daqui pra baixo. É, porque anestesia daqui pra baixo. Mas, gente, minha irmã tá boazinha. Eu vou ficar aqui com ela essa noite, sentadinha aqui na cadeira. E é isso, gente. Eu vou mostrando tudinho pra vocês. Davizinho já colocou a primeira fralda e tá fazendo a primeira trofinha de roupa. E a minha irmã está anestesiada. Vocês vão acompanhar aqui, gente. Eu vou filmar tudo a madrugada inteira. Quer mamar, gente, o Davizinho. Dois mil anos depois. São três horas da manhã, gente. Eu não vou dormir porque eu tenho que ficar de olho no Davi. Vou pegar mais água porque eu não tô aguentando. Eu vou fazer tipo um minutozinho pro hospital, mas eu não posso mostrar muita coisa. É só de relance pra vocês verem. Ó, gente. É assim. E agora eu vou pegar água. Ali, ó. O banheiro que a gente usa, a gente usa por banheiros. É esse daqui. Esse é o banheiro que a gente usa. Os do quarto e dos pacientes. Aí a gente não usa. Olha, tem várias coisas de bebê. Tá aqui de bebê. É uma área muito gostosa, né? Porque é da maternidade. Eu tô tão feliz. Oi, gente. São quantas horas, minha irmã? Clica aí. 4h50. 4h50 da manhã. Aí minha irmã pode comer. Ela tá comendo pão aqui pro hospital da água, com capinho. E o nosso bebezinho já tá dormindo. Mas tá tudo certo, gente. Tá chovendo muito lá fora. É a décima vez que eu tenho que dormir. E eu não consigo. Aí tu tá decidido. Ele acorda querendo mamar. E depois minha irmã tem que ficar do sono pra lutar. E ela tem que ficar acordada. É verdade. O Davi mama depois tem que arrotar. Fazer ele dormir. Pôr ele pra dormir. E ele acorda e meia a mesma noite. Agora minha irmã tá comendo aqui. E eu vou voltar pra minha cama de spa. Ó, gente. Já amanheceu. São 6h da manhã. A minha irmã tá dando mamar aqui pro Davi. E agora, gente, a gente vai trocar. O Void vai vir e eu vou ir. Aí ele vai comandar o vlog, gente. Ele vai mostrar tudinho pra vocês. O que ele tá fazendo. O que ele tá acontecendo. Porque eu vou descansar. Agora vai vir o Void. Fechou? Gente, assumi no lugar da Emily aqui. Pra cuidar do Mozinho e do Davizinho. Olha ali, gente. O Mozinho tá dando de mamar pra ele. Porque ele tá com fome, né, gente? Ele merece comer. E eu vou fazer uma surpresa pro Mozão. Eu sei, gente. Que a Cat tá com muita vontade de comer sushi. Porque ela passou a gravidez inteira sem poder comer, gente. Porque é carne crua. Ela não faz muito bem pro bebê, né? Então, eu vou pedir um monte de sushi pra ela. Vou chegar de surpresa. E vamos ver qual vai ser a reação dela, gente. Eu acho que ela vai gostar muito. E prontinho, gente. Olha o que chegou aqui. Tá feliz? Sim. Tava com vontade? Muita. Gente, eu fui lá e comprei vários sushizinhos, ó, gente. Tudo aqui no dia de pacote tudo sushi. E hoje ela vai matar a vontade de comer sushizinho. Isso tudo sushi, amor? É só pra você, vida. Ah, eu quero me dar. Então, pode gravar pra te dar comidinha? Sim. Na boquinha? Gente, é bom. Vou parar, gente. Vou dar um alimentinho com o meu bebê ali. Sim, porque o Davizinho tá comendo também. Ele tá comendo ali, gente. Gente, o Davizinho tá mamado ali. Tá tomando o último leitinho. Porque agora o pediatra vai vir pra cá. Pra ver se o Davizinho vai ter alta pra poder ir pra casa ou não. Se ele vai ser liberado. Pelas primeiras avaliações, o pessoal já veio de uma olhadinha nele. Tá tudo 100%, tá tudo certinho. Já faz cocô, já faz xixi, tá mamando direitinho. E a gente tá tendo um susto porque no começo eles falam que o estômago dele é de 5ml? Ou 5ml? 5ml. 5ml, gente. Era tipo, isso aqui o estômaguinho dele. Só que ele começou a tomar leite adoidadamente. Tomou muito, muito leite. Então, tipo, gente, eu tô só assustada. Pensando que eu fui pra onde é que você tá indo, tudo esse leite aí que você tá tomando. Aí o mozinho chegou até a pensar que o leite não era suficiente pra ele. Que não tava, tipo, sustentando. Mas na verdade é porque o estômago dele já tava crescendo e agora tá grandinho. Então ele pode beber o leite que ele quiser. É até bom ele tomar mais do que o normal. Pelo que o pessoal já viu ele, já falou. Ele tá muito bem, tudo certinho. Então eu acredito que a gente vai ganhar alta agora de manhã. Não gravei muito à noite, durante a madrugada, porque o Davizinho não queria saber de dormir sozinho. Ele não gosta de dormir sozinho. Ou ele dormia no colo da mamãe ou dormia no colo do papai. Mas sozinho não. Então foi bem corrida à noite, porque aí o Davizinho chorava e tinha que pegar no colo. Então não deu pra gravar muito. Mas agora de manhã eu já tô gravando. Agora de manhã já chegou o pessoal falando que o pediatra já ia analisar ele pra ver se ia pé alta, gente. Então, tipo, foi bem tranquilo. Daqui a pouco a gente tá em casa. E aí a gente vai ver o surto da chapoteca e da vovó dele. Vendo ele ao mesmo tempo. Então, quando o pediatra chegar eu volto com vocês. Gente, já chegou aqui o pessoal que veio fazer o teste com o Davizinho. Furaram o pézinho dele aqui. Fizeram o testezinho já. E? O que aconteceu? Deu tudo certo com a glicemia dele. Deu tudo certo com a glicemia, gente. Tá tudo tranquilo. Tem um bebezinho soando aqui do lado. Tá perdendo a goelinha. Mas tá tudo certo com o Davizinho. Gente, a alta provavelmente já vai dar. A gente já tá esperando autorizar pra ir embora, né, mozinho? Sim, eu tô ficando com a coelicazinha também. Que ainda tem meus pontos. Tem um tanto de coisa pra fazer. Minha cara tá toda acabada, gente. E aí a gente vai pôr a roupinha ali, gente. Da saída do Davizinho também. Que a gente vai mostrar pra vocês. Vai ser vermelhinha e também que é uma coisa da família. Que aí a gente mostra tudo no frango. Isso, mostra antes de sair daqui. Lógico, mozinho. Agora sim, gente. O Davizinho foi liberado pra sair. Ele acabou de ganhar alta. Então, o mozinho já foi pegar a roupa dela. Foi trocar de roupa. Foi ficar prontinho. Porque aí ela vai pegar o Davizinho também. Fazer a liberação. E já arrumar todas as coisinhas pra gente ir pra casa. E aí eu já mostro pra vocês. A gente entrando no carro. Vou botando o Davizinho no bebê conforto. Pra gente ir pra casa. E a chegada dele lá em casa. Que eu acho que vai ser emocionante. Porque todo mundo vai ficar muito feliz. Gente, já resolvi tudo que precisar resolver lá. Pra o Davizinho sair. Tô vestindo a roupinha de saída dele agora. De sair da maternidade. Que vai ser toda vermelhinha. Vai ser a coisa mais linda. O maior pacotinho. Coisa mais fofa do mundo. E quando ele estiver prontinho. Eu vou mostrar pra vocês a roupa. Mas somente a roupinha. Gente, essa aqui é a roupinha do Davizinho. Olha. Ele tá com a mantinha. Com as luvinhas vermelhinhas. Tá tudo pronto pra ele sair, gente. Essa roupinha vermelha dele. Gente, o Davizinho acabou de chegar em casa. A primeira vez dele em casa. Qual que é a sensação, mãe? Todo mundo tá aqui muito ansioso. Meu Deus. Meu Deus, gente. Eu tô suando. Eu tô aqui esperando. Já usei bom. É, todo mundo passa álcool na mão. Pra ver o Davi. Álcool. Álcool, gente. Álcool. Não, amigo. É álcool. Álcool. Davi! Cadê ele? Meu Deus, gente. Eu tô tremendo de nervoso. Eu tô tremendo. Filha, você vai conhecer seu primo. Ai, mãe. Ele chegou em casa. Aqui. A mamãe tá aqui. Vamos jogar a bola, Davi. Amor. Cadê? Oi, quieto. Eu tô grávida. Oi, recém-parido. Não, acho que o olho dele vai ficar claro. Quando o médico tava virando hoje, ele de cabeça pra baixo. O médico falou? O médico virou ele de cabeça pra baixo. Não. Por que o médico virou ele de cabeça pra baixo? Gente, é... Tinha coisa pra baixo, é tipo, fazendo check-up nele. Gente, já chegamos aqui em casa, o Davizinho e tudo. Agora minha irmã tá no quarto, dando mamazinho pro Davi, gente. Aí, ó. Isso daqui fica do lado da cama da minha irmã, pra ela colocar o Davizinho aqui. E ele também tem o quartinho dele. Minha irmã aqui, gente, dando mamazinho pro Davi. Aí ele fica calmo. Senão fica... Primeiro dia. Primeiro dia dele em casa. Mas quem que antes tem que acalmar ele? Fala aí, que é. É, gente. Eu fico balançando ele no colo. Aí ele se acalma. Aí ele vai. Então, mamar calminho. E o quartinho dele, gente, deixa eu mostrar pra vocês como tá bonitinho. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Gente, o quartinho dele tá todo preparadinho. Aqui vai ser a parte de brinquedo, né? Quando ele crescer maior. Aqui a decoração. Ali Davi. Aqui assim, ó. Tá todo bonitinho. Aqui, ó, gente, já tá tudo lavadinho, higienizado. Aí, minha irmã também comprou. É, como fala? Babá eletrônica, que dá pra ver tudo aqui em tempo real. Dá pra mexer. Dá pra ouvir choro. Gente, é muito boa. Muito boa mesmo. Carrinho dele, gente. Tudo gracinho. Davi já tá em casa. Meu Deus. Então, gente, mostrei tudo nesse vlog. Davizinho nascendo. Pós-parto. Minha irmã chegando em casa. A cara dela, gente. Cesárea não foi difícil, né, irmã? Ela sentiu muita dor. Pera, não foi difícil? Não, foi difícil. Eu confundi. Foi difícil? Ai, foi. Tá doendo, né, minha irmã? Porque quando o Davi começa a mamar, puxa o útero. Então, gente, esse foi o vídeo, o vlog mais esperado por vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acompanha minha irmã no Instagram. Cately Off, porque ela tá postando tudo do Davi lá. Emplify Off, que é o meu, também tô postando. E o Davi também, gente. Tem Instagram, que é Davi Luke... Não. Davi Luke Off. É isso, né, minha irmã? Meu Deus, gente, porque eu tô acostumando. Sempre acompanha nossos três lá. Um beijão. Se você gosta de mim, compartilha o meu canal pra todo mundo. E se você não gosta de mim, compartilha pros seus piores inimigos. Agora eu vou sumir. Tchau, pessoal. A minha cabeçona. No vídeo de hoje a gente vai desaparecer por 24 horas, né, minha irmã? Como assim 24 horas? É porque sempre aqui no canal o Void, o Leozinho trola a gente. E hoje quem vai trolar eles são as meninas. Então você vai gostar, vai cuidar de mim. Gente, já tô desistindo de fazer esse vídeo. Quem tá gravando minha mãe, dá oi, mãe. Oi. Vou explicar como vai funcionar. Então, gente, a gente vai se arrumar toda bonita. Vai passar um batom vermelho. Todas gatônicas, né, minha irmã? Mas vocês vão falar pra eles que vão onde? Não, a gente não vai falar. A gente vai sair escondido. E eles não vão saber onde a gente foi. Eu não tenho roupa que serve em mim. Sai. Eu não tô assim. Eu não quero conversar, minha irmã. Gente, a gente vai sair bonitas, escondidas. A gente não vai deixar eles verem a gente saindo, entendeu? A gente vai sair escondidas. Eu não descobri pelo Insta, né? É, a gente vai postar stories que tá, tipo, saindo. A gente não vai postar onde a gente tá, porque senão eles vão lá. E é isso, gente. A gente vai desaparecer. A gente vai dar um mingué neles e ficar sumido o dia todo. A gente não vai avisar. A gente vai desligar o telefone e vai ser top. Tadinha, ele vai ficar preocupada. Isso não vai dar bom, não, gente. Hoje vai ser a revolta, Void. Você me paga por todas as trollagens que você fez eu passar nesse canal. Mãozinho, não sou eu. Eu tô bem. Davizinho também é a culpa dela. E é isso, gente. A gente pode comer? Os meninos estão lá embaixo, gente. Eles estão jogando Free Fire, eu acho. E agora chegou o momento, minha irmã. Você tem que pegar uma roupa bem bonita. Que o Void vai sentir ciúmes. Sei lá. Essa eu tô bonita. Linda, minha irmã. Tá maravilhosa. Tá, vou pegar a minha vida. Isso, bem bonita, minha irmã. Bem no gloss, bem no batom vermelho. Entendeu? Tá, vou fazer um milagre ali. Pera aí. Gente, a minha irmã foi lá se arrumar no quarto dela. E agora chegou a minha vez. Mas vocês sabem que eu gosto de usar o quê? Shortinho, gente. E blusão do meu namorado. Esse é meu look de todos os dias. Então, se eu arrumar, colocar uma roupa diferente, assim, o Lauzinho vai ficar morrendo de ciúmes. Eu quero ver a reação dele. Então, vou filmar arrumando pra vocês. Chamei minha mãe, gente, porque eu não tinha roupa que servia em mim. E arrumamos um vestidinho vermelhinho aqui. Bora se alimentar. E eu vou tentar dar um reboque nessa cara, porque eu tô com muita olheira. Tentando ficar morrendo. Ele tem ciúmes desse vestido vermelhinho. Então, é ele que vamos usar. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi, gente. Esse top aqui, ó. Que ele é, tipo assim, bem bonito. Ele é um rosa. Eu não consigo largar a mão dos meus shortinhos. Então, eu peguei um shortinho rosa também. E vou amarrar essa blusa aqui na cintura, que eu vou ficar gatona. Vou fazer uma maquiagem que eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Vou passar o batonzinho vermelho agora, gente. Vai ficar super lindo. Mega vai combinar. Não vai, mãe? Vai ficar. E tá ficando muito bonito, gente. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei um top, um shortinho, gente. E o Lauzinho, ele vai ficar com muito ciúmes. Porque, tipo assim, eu não saio assim, sabe? Eu fico com blusão mesmo, um shortinho. E ele vai ficar... Dá fúria, eu tenho certeza. Agora eu vou pra maquiagem. Tá ficando lindo, maravilhoso, ó. Vamos entrar ali. E olha o vestido da moça. Porque a barriga tá subindo o vestido, né? E vai ficar lindo. E agora só falta o batom e a gente trocar o brinco. O que eu fiz? Passei um batom, um blush e um rímel. Gente, é isso. Já, já, já tá demais. Você achou, mãe? Nossa! Fiquei bonita, né? O Leozinho vai sentir ciúmes? Vai. Agora vamos ver a Ket, como ela tá. Vamos lá, gente. Vê a minha irmã. O que que ela tá aprontando? Irmã grávida? Que perigosa. Deixa eu ver. Você só tá brincando, irmão? Foi a Davizinha. Nossa senhora, que catinga. Gente, o Davi, ele peida muito o fedelo. Ó, minha irmã tá perigosa. Tá vermelha. Ela tá atacada. Vou passar o batom vermelho. Eu ia gravar pra vocês agora passando, mas já que a Emily tá aqui, vou gravar. Calma aí que tem carinho. Gente, eles tão ali embaixo. Deixa eu dar a focar. Eu não sei o que eles tão fazendo. Jogando, sei lá. E a gente vai sair pelas portas do fundo, bem escondidas, pra eles não verem a gente. Olha lá, gente. É sério o que eles tão fazendo. Irmão, ó. A gente tem que ir pelas portas dos fundos, porque eles tão aqui embaixo. Então a gente vai passar, dar a volta, pra eles não verem a gente. Fechou? Tá mal, aí você abre a garagem. Tá bom, tá bom. Vamos lá, gente. Meu irmão, você vai descalço, meu irmão. Poxa, não tá lá embaixo. Eu não vou botar dentro. O pé tá em chato. A gente saiu pelas portas do fundo, gente. E eu deixei algumas câmeras escondidas. Antes de começar o vídeo aqui, eu deixei umas câmeras posicionadas pra ver a reação deles. Então a gente vai ver o que eles fazem também sem a gente. É, será que eles vão trazer meninas pra casa? Aí eu mato ele. Isso mesmo, poder, go power! Olha, gente, como minha irmã tá linda. Agora a gente vai e ainda a gente vai na BMW. Esqueça tudo. Bora, irmão. Não? A gente vai num gourmet. É, carnaval. É, porque minha irmã tem um carro novo, ela tá mentira. Então a gente vai no carro dela. Minha irmã e eu, gente, a gente deu fuga. Eu quero ver muito a reação deles com descobrir que a gente saiu. Eu acho que eles já até descobriram, né? Porque eles não vêm sem a gente. E a minha mãe, ela vem atrás da gente. Ela é cúmplice também, gente. Eu falei que eu ia pro salão. Ah, entendi. Então, gente, nossa, a gente tá saindo agora aqui do condomínio e a gente vai pro shopping, né, minha irmã? Sim. Vamos pro shopping fazer umas comprinhas. E comprar. É, gastar o dinheiro deles. Né, minha irmã? Mais comprinhas. Comprinhas, comprinhas pro Davi. Comprinhas pra todo mundo. Essa coisa boa. Menos pra eles, que eles não merecem. Gente, se inscreva no canal aqui embaixo, que a gente tá chegando a quase 8 milhões de inscritos, né? Ativa o sininho de notificação, porque tá saindo vídeo novo quase todos os dias. E só vídeo engraçado, diferente, desafio, né, minha irmã? E muita trollagem, gente. Muita trollagem. Muita trollagem, vingança, né? Porque os meninos fazem vingança, a gente faz vingança. Gente, esse canal tá uma bagunça. Então, se inscreva aqui e não esqueça de ativar o sininho de notificação. As mulheres e o da vizinha acabaram de chegar no shopping, gente. Hoje a gente vai aproveitar. Eu queria muito ver a cara dos meninos agora. Irmã, você acha que eles já perceberam? Será? Não sei. Eles não têm muito cérebro, né? Então, talvez, não tenham percebido ainda. Você acha que homem... Pensa. Não pensa. Não pensa. Tá bom, gente. Vamos lá fazer comprinhas. Eu não sei se eles perceberam se a gente saiu ainda. Você, você viu as meninas hoje? A gismina. Ah, a gismina. O meu pai. Sua mãe? Sua mãe, a gismina, a gismina. A gismina. Ah, tá. Nossa, a gismina. Eu não tenho ninguém, não, mano. Você tá louco? Até agora, nada. Minha irmã, o Void te mandou alguma mensagem? Não, e na verdade, já tô bem preocupada. Porque já era pra ele ter sentido a minha falta. É, ele não sentiu a sua falta. Eu acho que meu namorado também não mandou nenhuma mensagem. Então, vamos seguir, né? Vamos fazer comprinhas. E é isso, gente. Nossa, meu Deus. Não, por que você não me mandou mensagem, Void? Por que você não mandou mensagem pra mim, Leonardo? Você tá com arrebatamento, mano? Você viu as bolas, você sabe? Eu acho que ele ainda não destrói o nome dele, tá ligado? Uma mensagem. Ele mandou agora? O meu mandou primeiro, porque... Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Será que vai dar pra ver? Eu fiz alguma coisa, a Emily tá contigo, o Leozinho tá procurando. Amor, onde você tá? A gente, bom, acabou de te lançar. Você não vai responder? Não, vou deixar ele preocupado. É, verdade. Não bloqueia pra ele, tipo, nem saber que você tá ligando, sabe? Será que o meu namorado me mandou mensagem, gente? Eu acho que não. O meu namorado se importou mais comigo do que o seu. Namorados que querem namorar comigo, manda na Demi lá do meu Insta que eu tô aceitando. Mostrar, gente, aqui direitinho pra vocês. Olha isso daqui. Pera aí, me filma aqui mesmo. Ó, gente, o Void mandou assim pra ela. Amor, onde você tá? Você saiu, nem me avisou, eu fiz alguma coisa. A Emily tá contigo, o Leozinho tá procurando ela também. Amor. E eu visualizei e não vou responder você, né? Sim, mas eu não tenho confirmação de leitura, então ele nem vai saber que eu li. Eu sou dessas. Ó, estamos ignorando vocês o dia inteiro. Vamos, irmão, aproveitar o dia de mulheres. Ô, mano. O quê? Vamos ligar pra ela? Liga aí, mano. Tudo bem que é bom, né? Ela sai, né? Não, tipo, eu já tá preocupado se é que a gente vai só a minha, tá, cara? Mas se a gente vai com a sua minha, eu vou tomar a sua saúde, tá tranquilo. Gente, ele tá me ligando. Ele tá ligando, gente. Eu não vou atender, mas eu também não vou rejeitar. Eu vou, tipo, fingir que eu não vi, que eu tô fazendo alguma coisa. É, tipo, finge que nem viu. É, eu vou silenciar. Isso. Nossa. Agora a gente vai fazer comprinhas. E é isso. Ele tá ligando até pra minha mãe, gente. Ele tá ligando pra minha mãe, genrinho. Mãe, silencia. Finge que não dá ver. Eu vou atender, gente. Eu não aguento. Não, mãe. Eu falo que eu não tô fazendo isso. Ó, silenciada. Pronto. Eu realmente tô quase chorando. Eu tô bastante triste, gente. Vai cair uma lágrima aqui porque meu namorado, ele nem tá se importando. Você deveria rever as pessoas com quem você tá, porque o meu namorado já ligou pra mim. Pra você, pra minha mãe e o seu namorado sumiu. Pra que eu humilhar? Você não sabe nem o que ele tá fazendo. Pra que eu humilhar? Você não tava trolando o meu namorado? Então. As delas não tiver bem, velho. Relaxa, mano. Aí você tá de boa demais, mano. Você tá ali na porta, tem perigo no bagulho. Minha amiga, tem perigo? Porque a menina é doida, surtada. Conhecendo seu namorado, a pessoa que você constrói lá vai dar perigo. Ele deve estar dormindo, relaxa. Eu me arrependi muito de você estar fazendo esse vídeo. Eu tô triste, sei lá. Se a minha namorada sumiu isso por um dia, nossa, ele ia ficar tão feliz. O Zéuzinho não te mandou nenhuma mensagem? Nada, nada. Cheira de pipoca. Você quer comer pipoca, minha irmã? Tudo que minha irmã sente o cheiro, gente, ela quer comer. Olha o Davizinho. Olha o tamanho do Davi. Eu acho que primeiro você deveria gastar o dinheiro dele aqui, tipo, com maquiagem, roupa, essas coisas. Aí depois a gente posta que tá no restaurante e coloca duas taças do lado pra eles pensarem que a gente tá com algum menino. Isso, uma coisa bem chique. Fechou. Fechou. Go power. Poder feminino. Eu tô aqui triste da vida porque faz umas duas horas, mais ou menos, que eu saí de casa e nada, gente. Nada. Eu tô realmente muito preocupada. Davi, eu juro que sua mãe estiver me traindo, Davi. Eu vou fugir contigo. Deu 900 reais, gente. Misericórdia. Não tô gostando dessa brincadeira. O que eu acho mais engraçado é que minha solda tá super no bagulho. Que ela sumiu junto com as meninas. Não atende telefone, não recebe mensagem, não faz nada. E eu tô aqui conversando sozinha. 900 conto. Leozinho se deu mal. Quem finge isso, né? Se eu fosse, eu teria ligado. Meu filho, que seu bolso tá só começando. Leozinho, recado pra você. Pode vir, câmera. Pode vir. Como você... Câmera nada. Eu sou sua irmã. Ai, minha irmã, finge que você me filmei. Ai, tá bom. Vai. Como você não me deu atenção, eu irei gastar todo o seu dinheiro. E essa vai ser a minha vingança. Vai ter duas vinganças e um vídeo só. Já que você não lembra de mim. Você se deu mal. Eu vou gastar o dinheiro dele, eu já gastei 900 reais de maquiagem. Agora eu vou comprar roupa, coisas pro meu sobrinho Davi. Se deu mal. E se não tiver? Se não tiver, eu vou pegar a sua vida, mano. Na moral. Se a minha assumiu, a minha assumiu. Nossa, a sua assumiu, você tem que ir embora. Eu vou no Fifa, parceiro. Graças a Deus. Que graças a Deus, velho. Mas por mês que eu não jogo Fifa e vou trazer minha namorada. E daí, velho? Eu não fui para te pegar a sua vida, mano. Eu preciso pegar a mestre. Na moral, eu fico é mestre, mano. Pera, 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 pera. Tá. Como é que eu coloco a internet? Não tá funcionando essa porra. Eu vou lá se lembrar na sério, parceiro. Porra. Ai, ai. Como é que eu coloco a internet? Vai rolar. Minha irmã, eu tive uma ideia. A gente vai na Cacau Show e pede aqueles fundis, sabe? Bem românticos de casal. E a gente pede quatro pra fingir que tem duas pessoas com a gente. Concordo, apoio. Quer dizer, acho que vai ser uma boa vingança. Puxa. Trocou de roupa. Ai, você vai comer os outros dois, né, minha irmã? Porque o Davi... Acabou de chegar e minha mãe é cúmplice, né? Ela pegou quatro talheres. Quatro talheres, né? Porque eu não sei parar direito. Pra fazer tudo, né, minha irmã? E eu fiz um coração aqui na Flor. A minha irmã fez um coração aqui na Flor e a gente vai fazer os stories bem tipo... Ai... Tipo... Quatro pessoas. É, a gente pode fazer assim. Quatro é pá. Sim. E o Davi tá na cena agora. Aí eu vou ficar de fora do parque, mano. Você tá doido? Eu tenho que estar lá pra ajudar ela, velho. Por que não? Você acha que a sua menina vai se lidar sozinha com a caixa no hospital? Não. Então! Gente, a minha irmã tá muito triste porque o Leozinho ainda não mandou nenhuma mensagem pra ela. Gente, ele não tá nem lisoando pra mim. Não é possível. Onde é que ele tá? Não sei. Eu sei que meu namorado já me mandou tantas coisas. Só três horas da manhã que eu me tinha acordado. Aí ele tava me mandando uma mensagem que ia sair. Não me mandou nada. Eu acho que ele tá na rua até agora. Não sentiu sua falta. Nenhuma ligação. O que que ele tá fazendo, hein? Não sei. Meu namorado já me mandou um tanto de mensagem querendo saber onde eu tava. Meu namorado não me responde de vingosa. Eu vou comprar algumas coisinhas com o dinheiro dele. Eu acho mais que justo, né, minha irmã? Sim. Compre tudo, minha irmã. Ela lançou coisas móveis de maquiagem. Então, eu irei comprar, porque eu sou fã da Camila Loures e amo ela. Ela tem maquiagem? Tem, tem delineado. Olha que legal. Vou comprar esse rosa. Eu vou comprar tudo. Vou comprar tudo e é isso. É isso. Pega tudo e compra. Vou comprar da Francine, da Boca Rosa, de todos os influenciadores. Mas você vai comprar isso com dinheiro de crio? Do Léo. Boa noite. E até agora, meu namorado não me mandou mensagem? O Vaide já te mandou mais mensagem? Não. Não? Eu acho que ele tá esquecendo de você, hein? Pelo menos o meu namorado. Eu acho que o jogo virou, não é mesmo, querida? Você mandou alguma coisa? Ah, tá. Quieto, você para de me humilhar nesse canal. Quando a minha irmã disse que ia acabar com o dinheiro... Achou que eu tava brincando, pois só tá começando, querida. Que até agora ele não me enviou uma mensagem. Já fui na outra loja e gastei mais de 900 reais. Só vai pra sua conta. Ó, galera, coisa linda que ficou. Agora ela vai lá fazer os stories. Eu vou pegar aqui meus stories. Vou colocar um efeito bem, Fábio. Românticozinho. Ó. Ó, pera, aqui tem que mostrar a rosa também. Aí, pera, eu vou pôr a rosa nesse lado. É. Mas antes, faz o coração, gente. Eu vou mandar o trabalho pra fazer aquele coração. Eu vou postar assim, ó. Ó. Um bumerangue. Ó, gente, como é que ficou. Assim, né? Aí eu vou escrever assim, gente. Quatro é par. E aí você marca só eu. É par. Aí eu vou marcar só minha irmã. Isso, gente. Nossa, vai ficar muito bom. E vou colocar uma música romântica. Deixa eu ver. Uai, que isso? Quem tá gastando meu dinheiro? Puxa. Não, pera aí. Deixa eu mandar um anjo pra ela aqui, véi. Gente, o Leozinho acabou de me mandar mensagem. Sabia. Apaixonado. Ele viu os stories, certeza. Ó, mandou agora. Apaixonado, apaixonado. Vamos ouvir junto. Amor, eu vi aqui que vocês saíram e tudo mais. Eu não ligo pra esse tipo de negócio, não. Tudo bem, sem sumir. Porque é até um livramento um pouquinho. Mas agora tá o cartão gastando, o cartão passando dinheiro aqui toda hora. O que que tá acontecendo? Ah, não. Você tá de sacanagem. O que que tá acontecendo com você? Você tá de sacanagem. Gente, é até a face aqui pra gente não ver o resto da humilhação. Não, você tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não. Não é pra responder. Você tem que sumir. Você tem que sumir. Cancela, cancela. Não chora, minha irmã. Come chocolate. Não é que é, do meio. É muito bom. Eu falei com essas coisas, não é legal. Quando fazer essas coisas é melhor, combinar. Porque quando sai do combinado, olha o que que pode dar. Não, mas o bode que não pode ficar reto aí. Por que não? Falou assim com o meu amor. Gente, a minha irmã, ela acabou de sair pra chorar. Tenho certeza porque ela saiu com o olho todo vermelho. Então eu vou lá atrás dela. E vamos ver se a gente consegue pegar um take dela chorando. Não, não tô feliz. Eu não tô achando isso legal, não. Eu falei que isso não ia apressar. Ela quis fazer o vídeo. Ela quis fazer tudo surpresa. Então vamos lá. Galera, eu consegui encontrá-la aqui no canto. Eu vou tentar filmar sem ela ver. Não, minha irmã, não me preocupa. Por que que você tá assim chorando? Não precisa chorar. Olha, toma uma rosa pra você. Mas você tem sua família. Você tem eu. E é isso, gente. Eu deixei ela lá. Minha mãe depois volta e tenta buscar ela. Eu não sei como lidar com essas situações. Meu hormônio tá tudo bagunçado. Então eu ri. Eu acho que ele não tem casa. Então quando a gente chegar, a gente vai ver nas câmeras o que que ele ficou fazendo a tarde toda. E bora ver. Galera, já escureceu. A gente apagou o estacionamento. Tá indo pro carro. Ela tá assim, parecendo esse pinche raivoso andando. Minha mãe tá aqui. Eu tô tentando pôr o meu escondido dela também. Porque ela tá me xingando. Eu não tô filmando. Pode parar. Tá parado. Não tem graça isso, credo. Minha irmã já tá saindo aqui brava do carro. Porque ela não queria que eu gravasse. Então assim. Vou ver se eu consigo pegar alguma reação dela lá em cima. Com o Leozinho. Como que eles estão. Mas eu acho que eu não vou conseguir pegar muita coisa. Cheguei em casa. Por que você tá não gastando meu dinheiro? Você nem vai perguntar onde eu tava todo, Léo. Você não mandou alguma mensagem perguntando onde eu tava. Só pra tomar atenção o dinheiro. Senão você nem ia saber. Mas você sabe se virar sozinho. Porque eu não sabia do meu cartão. Da meu cartão. Não. Não vou te dar. Eu vou fazer mais compras ainda. Mas calma, calma. Você vai sumir. Ó, gente. Aí deu ruim, tá? Com o Leozinho e tudo. Aí a Emile saiu com raiva. O Vardinho não sabe o que tá acontecendo. E o que você fez com a minha irmã foi muito feio. Então o vídeo vai ter que acabar por aqui, gente. Porque pelo jeito a Emile vai ficar trancada no quarto. Ele tá despertando a namorada. E é isso. No vídeo de hoje vamos ficar 24 horas sem tecnologia. Meu Deus do céu. Não foi pra isso que eu vim. Tchau. Não, minha irmã. Minha irmã, segue o roteiro, minha irmã. Mas e o cameraman? O Void também vai participar da aula aí, Void? Não, eu tô fora. Eu tô fora do desafio porque eu preciso gravar, gente. Então, né, não tem o que fazer. A gente também vai usar tecnologia e não vai. Então esse foi o vídeo. Até mais. Se você gosta da Emile. Gente, a gente vai usar o celular só pra gravar o que a gente tá fazendo. Mas a gente não vai poder entrar em rede social e nem nada. A gente tem que colocar no modo avião. Ok, minha irmã grávida? Não. É isso, gente. Partiu pro vídeo. E, gente, uma coisa também que eu falo pra vocês. Pra vocês aí de casa fazer esse desafio. Ficar 24 horas sem internet. As mães vão me amar agora, né, gente? É, porque elas vão ficar sem assistir o seu vídeo. Gente, acabou de chegar o almoço aqui. Então, uma coisa que não pode é o carro. Porque o carro tem tecnologia, né, gente? O carro tem tecnologia. Então a gente vai ter... Tem, lógico que tem, né, amor? Sério? Sim, amor. Mas é gasolina, gasolina é tecnologia? Então, gente, a gente vai lá comprar algumas coisas. Porque a gente decidiu, eu, minha irmã grávida e o Void chato, a gente decidiu fazer um piquenique. Isso. Então a gente vai lá. Vamos lá, né, gente? A gente tem que andar com as suas próprias pernas. Filma, amor. Eu tô andando, olha. Gente, isso aqui é uma coisa inédita que vocês vão ver. É a Emily andando de pé, velho. Eu tô andando. Vai lá, amor. Você vai ter que andar muito, viu? Então vamos lá, gente. A gente tem uma longa caminhada ainda pela frente. Olha isso, gente. E, gente, é porque o Mercadim é lá do outro lado da cidade, gente. A gente mora aqui no condomínio mais afastado. Então a gente vai ter que andar mesmo. E o Léo tá indo descalço, ele vai ficar com o pé quente, vai queimar. E a gente vai ter que ir pro hospital. Amor, eu ando descalço. E você não vai poder usar as máquinas do hospital, porque é sem tecnologia. Então você vai... Gente, eu vim aqui de carro porque não sou obrigada, mas os bonitos estão vindo ali. Ah, não. Eu não sou obrigada. Não tem problema. Trinta minutos depois, porque aqui a gente mostra... Você tem um carro? Sim, claro. Eu tenho um carro bem bonita. Você fica esbanjando assim na nossa frente, que você tem carro e a gente fica andando a pé. Eu tô passando mal, mas como que tá doendo, não andei muito do sol. Toma água. Vamos lá, gente. A gente tem que pegar as coisas aqui. Você não tá conseguindo nem falar. A gente tá tão cansado que a gente não tá conseguindo nem falar. O Jair me trouxe. Aí vai fazer um piquenique e a gente tem que comprar pão. O que que faz no piquenique? Eu também não sei. Pão. Pão? Pão. A Mayara Cardi vai ir no CS20. Ela não gosta de comer pão. Ou, será que eles vendem essas coisas aqui pra gente, pra gente fazer o nosso piquenique? Não, amor. Isso aqui é do supermercado, amor. Mas vai que eles vendem pra gente. Não, amor. Ninguém vai vender isso, não. Não? Não. Então, uma linha que você ficou cansada. Ah, mas tem tecnologia? Não. A próxima coisa que sempre tem em piquenique é pão. Pega de pão. É mortadela, presunto e mussarela. E pão. A senhora dela tá querendo pegar energético pra um piquenique. Amor, que piquenique é esse? Não abre desse lado. A gente é muito pouco. Ah, não. Meu Deus. Se a gente tava abrindo do lado errado. Cid, faz meia hora que a gente tá sem internet e os efeitos já estão subindo pra noite. Crianças, cuidem das suas mentes. Não fique 24 horas no celular, pelo amor de Deus. Ela trouxe mais pão. Gente, mas em casa tem muita fruta. Ah, querida. Você não tá ajudando a gente no desafio? Então você leva seu pão. Tia Ju, fala pão. Pão. Muzinha, a gente vai pegar sorvete e vai andar no sol. Aí o sol vai derreter. E agora? Aí, gente, compra o rio. Tá tão pesado. Nossa, amor, tá tão pesado. Tá pesado? Eu não tô sentindo nada. Lembrando que vocês vão ter que subir tudo carregando isso. Mas pão. Gente, a gente já montou aqui nosso piquenique e eu acho que é isso. Tem aqui batata, sorvete. Pão, 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 pão. A minha irmã vai fazer sorvete. Pão. A gente tá 24 horas sem tecnologia, mas como é que a gente vai pagar? Você precisa usar o cartão do celular. Ih, minha mãe. Gente, ó. A Emily já foi chamar. A coisa... Que nojo. Eu não vou pegar nesse cartão. É, gente. Não, essa daí a pizza você vai levar? Então, gente. Saímos. Tchau, mãe. Agora ela vai no carro e a gente vai ter que ir a pé. É, gente. Vamos andar no sol aqui. Mas é isso, gente. É a vida, gente. Isso aqui faz bem pra saúde. Isso faz bem pra saúde. Ah! Bom medo. Sol! Ai, não, mãe. De novo. Ai, gente. Eu e Estrelinha. Estamos aqui já há um tempo esperando. Quanto tempo você chegou? 25 minutos. Nossa. Ah, vocês vieram até rápido. É, verdade. Trouxe a aguinha? Nossa, eu tô jogando água de cá pra cá. É, delícia. Vai lá, Estrelinha. Acompanha. Ai, sério. Você não tá ajudando nesse vídeo. Eu tô pedindo. Calma. Toma, Léo. Leva. Eu já tô brava. Eu vou dormir. Gente, o pessoal chegou. Trouxe as coisas aqui pra fazer o piquenique. E, mozinho, dessa vez eu vou te livrar. Porque você vai poder ficar sentadinha aí que eu vou lá montar o piquenique pra gente. Pode ser? Não vai fazer nada, não? Não vai fazer nada, não. O que é isso, amor? Hã? Se eu não posso jogar no jogo no celular, eu vou jogar na vida real. Cadê o meu barrilho? Mozinho, eu vou montar pra gente, tá bom? Eu vou dormir. Mano, o que é isso, mano? É por causa que eu não posso jogar no celular. Esse vai? Esse vai. Capa! Ah, mas eu tenho só a 130. Pá! Gente. Devolve o celular pra eles aqui, Tia Ju, por favor. Ô, Emily. Emily. Pelo amor... Emily! Ai! Matou na panela! A internet tá afetando. Emily. 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 Por que você só trouxe... Pesteira, Emily. Não, até eu sou... Cadê as coisas saudáveis, Emily? É, a gente tem que fazer piquenique é fora, né? De casa, tipo, ambiente, natureza, essas coisas. Faz com lençol? Porque a gente não tem pano de piquenique. Não, acho que nós temos sim. Lençol? Sim. Você tem lençol? Não, tem pano de piquenique. Que como faz? Você já fez um piquenique? Ele já foi escoteiro. O que tem a ver com piquenique? É verdade. Foi o lugar perfeito com o nosso piquenique. Aham. Pra cá, venha, voz. Oh, mas eu acho que aqui tem cocô de cachorro, né? Tem bosta. Aham. É, vai ser aqui mesmo. Cadê essa comida? Gente, pegar o salgadinho aqui, pegar aqui também os pão de queijo, pôr nesse outro potinho aqui. Tem que fazer tudo certinho, porque eu sou a única pessoa que faz coisa nessa casa. De qual? Como é que os outros pessoal ficam? Instagram. O quê? TikTok. TikTok. O quê? Kawaii. O quê? Instagram. Hum? TikTok. Kawaii. Vamos lá, gente. Vou pôr tudo dentro de uma sacola aqui e vou levar lá pra fora pra gente organizar esse piquenique aqui e comer de uma vez porque eu já tô morrendo de fome. É isso que dá pra ficar sem refúgio pra pedir comida, né? Quando eu falo, ninguém acredita, né? Mas olha só o jeito que eu tô tendo que levar, porque eu tenho que levar lá sozinho. Porque o pessoal dessa casa não me ajuda. Mas você vai buscar um trem no sol? Vai ser um ingrato. Então pode, se você for buscar no sol, você pode levar aí na sombra. Vai ser mais fácil. Você não tá fazendo nada sem ingrato. Ô, gente, já tô perdendo a paciência com o Void. Sabe o que você faz? Não. Desiste. Gente, o piquenique tá pronto agora. Deixa eu falar o meu vídeo pra vocês. Vocês não trouxeram nada pro meu mozão bebê, não? O que vocês trouxeram pra ele? Você tá tomando o todinho dela. Ah, eu não acredito. Meu todinho! Isso, tá bom. Cala. Mozinho, eu vou pegar uma coisa pra você beber, tá bom? Eu já volto. O Léo me roubou o todinho da minha irmã. Virou dignidade, gente. Eu preciso pegar uma coisa pra eu beber, comer. Beber. Aqui, gente. Descolei o suco em meu mozão. Agora vai ficar feliz de novo. Chiquinho! Ó, ó a cachorra. O quê? Você viu a notícia que saiu hoje? O qual? O Chico. Ele traiu a Luisa Sona, você acredita? O Chico do Bom Dia e Companhia? Não, do Chico, se tu me quiseres. Você acredita? Eu achei que era o Chico da ferva da Mônica. Tá muito calado. Cadê o Léozinho? Não sei. O Léozinho é estranho. Ele sai. Léozinho! Gente, eu acho que o Léozinho deve estar no banheiro, sei lá, em algum lugar. Eu acho que eu vou lá pro cara aí, gente. Porque assim, ele não pode ter ido muito longe. Tipo assim, o Léozinho, ele... Tiktok, Instagram, Youtube, Tiktok, Instagram. Ponto, gente. Agora meu mozão brinda aqui, mozinho. Obrigado, Emily. Você foi legal comigo pela primeira vez. A dedanha. A dedanha é muito legal de jogar. A dedanha precisa de papel. O papel é tecnológico ou não? Não, né? Se for contar isso, tecnologia, se aqui é tecnologia, se é tecnologia... Mas eu uso o iPad pra escrever no papel. É no iPad? Não, é papel com caneta e folha. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo um. Na moral. Uma folha? Existe ainda? Existe. Tem, gente. Tem aqui em casa. Vamos de cabeça. Ó, vai ser a rodinha. Coisas que tem na cozinha com a letra... Lá vem a tirinha com alguma corda. E alguma ideia. Uma condição de cabo de guerra depois. Quem dos homens perder vai limpar essa bagunça aí, porque eu não sou obrigada. Gente, eu tô odiando minha mãe nesse vídeo, na moral. Ai, mana. O que que tem na cozinha com a letra C? Aí vai fazendo rodinha. Tá, eu começo. Cadeira. Colher. Vai, minha irmã. Eu ia falar colher. É, mas você tem que falar outro. Vai. Perdeu já. Caneta. Void. Celular, que o celular está todo na cozinha. Tá. Agora sou eu. Eu. Chá. Corda. Não, não tem corda. Não, não tem corda. Perdeu, saiu da competição. Perdeu, sai, sai, sai. Timitui. Chão. Chaleira. Tá, gente. Passa três horas que a gente sai da internet. Outra letra. Letra A. E se a gente inventar uma letra? Boa, minha irmã. Qual letra a gente inventa? A gente pode juntar o Y com o Z. Aí fica tipo... Letra Easy. Quem que é Easy? Coisas no cinema com a letra B. Você começa, minha irmã. Com a letra B no cinema, bancada. Bancada? Tem bancada. Bala. Biscoito. Bolacha. Bessoas. B. Tem um jogo de adivinhação que eu vi no World in Six. Misericórdia. Aí se a gente perder, o que que acontece, minha irmã? Não sei. O que que acontece no World in Six? A mesma coisa. Ou é, eu fui no Piratas dos Caribe. Eu não lembro agora onde eu assisti. Nossa, ela tá confundindo o World in Six com o Pirata dos Caribe. Realmente a internet está afetando a cabeça da minha irmã. Ainda não foi essa, minha irmã. Caraca, mãe. Eu achei o forno, foi de verdade. Você pensou? Gente, eu sei uma brincadeira legal que dá pra fazer. É aquela batatinha frita, um, dois, três, sabe? Vamos lá. É tipo assim, quantos números eu tenho aqui na minha mão? Dez. É aquele lá de adivinhação, tipo assim, minha mão tem cinco ou dez dedos. Mas quantos dedos eu tô fazendo agora? Três. Não. Pior que era mesmo. Não é qualquer brincadeira, minha irmã? Ninguém gostou dessa brincadeira. Essa brincadeira é topo. É porque no Piratas dos Caribe eles já passavam uns anos de vida, sabe? Eu já tô cansado desse negócio de piquenique. Não quero mais. Eu vou me divertir nadando na piscina. Porque é uma coisa que ninguém aqui nessa casa faz. E eu vou fazer, já que não pode tecnologia. Ui, ou se é que eu não entro. Ah, não! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda, eu caí! Gente, não tentei fazer isso em casa, mas o Laozinho vai tentar mais uma vez, porque ele tem certeza que vai conseguir, né, Laozinho? Sim, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Mano, então eu confio em você, viu? Vamos lá. Três, dois, três, um, um, vai! Então, gente, agora vai ter uma guerra de corda, que chama cabo de guerra. Vai ser o meu namorado contra o Void. Quem perdeu vem cair na piscina. Amor, não, amor. Meu Deus, ele tá insistindo nisso. Eu quero seguir. Três, dois, um, valendo! Ai, gente, quem que vocês estão torcendo? Coloca aí nos comentários antes de terminar a batalha. Vai! 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 Então dá na mesma. Nossa, mozinho, você foi tão fraquinho. Mas é porque eu escorri ele, hein? Você tem que comer mais bananinha. Bananinha? Bananinha, deixa forte? Põe a mão no chão. Não, eu canto, eu canto, eu canto. Vai! O homem bateu em minha porta e eu. Abre, senhoras e senhores, põe a mão no chão. Mozinho, não é assim. Mas eu que tô batando a corda, vai. Senhoras e senhores, dê uma giradinha. E vá! Quero! E vá pro óleo da rua! Like. Gente, é o seguinte, eu e minha irmã, a gente nunca trolou minha mãe assim, tipo, nós duas juntas, né? Não. E quando a gente tá nesse tempo livre, o Leo, ele tá levando muito a sério mesmo. Olha lá, gente, ele tá na água com a lua, a caixão tá toda molhada já. E agora a gente tá fazendo uma plástica com a minha mãe. Molhou? Molhou. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente vai fingir, tá brigando na pedida da minha mãe, tipo, se puxar o cabelo. E é isso, sei lá o que. Ela vai ficar revoltada, porque eu tô grávida, você vai tá brigando com uma grávida. Eu acho que ela vai ficar revoltada com você. Comigo? Como assim comigo? Porque eu sou caçula. Gente, olha aquilo lá. O Lauzinho, ele literalmente levou a sério 24 horas. Eu não acredito que eu gravei isso. Eu não acredito que eu gravei isso, meu Deus do céu. Ó, é o seguinte, minha mãe tá ali no meu quarto e lá que a gente vai fazer a trolagem, entendeu? Aí tu esconde a câmera, porque se a gente ficar assim, ela não vai perceber, porque a gente é zoeira, né? E gente, é real, a minha irmã já puxou meu cabelo por causa de uma pista, a gente saiu no tapa. Não, olha aqui, isso não tava na roteira. Gente, eu vou ficar sentada aqui na cama como se nada tivesse acontecendo por quê, porque aí ninguém vai desconfiar de mim. E se eu deixar a câmera abaixo, poucas ideias. Tô esperando que alguém saia do closet agora. Cadê meu carregador? O quê? Meu carregador. Minha filha, eu não tô usando carregador, não. Cadê meu carregador? Que carregador? No celular. Hoje a gente não pode usar o celular, tu vai levar o carregador. O problema é seu. Cadê o meu carregador? Eu não peguei o seu carregador. Você sempre pega o carregador. Eu não peguei o seu carregador. Cadê o meu carregador? Você que sabe, porque só que você tá gritando, você tá gritando no meu ouvido. Eu não tô gritando, cadê o meu carregador? Que sabe? Eu não peguei o seu carregador de ninguém, não. Eu não peguei o seu carregador de ninguém, não. Eu não peguei. Pera, então. Para. Você tá sendo debochada. Para de mexer. Para com isso. Para. Só que você tá grávida, você acha que você vai falar assim com as pessoas, querida? Eu, hein. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Ela que vai me expressar. Não encosta em mim. Eu não sei do carregador, mas eu já falei. É você que pega as coisas. Meu Deus, mãe. Essa coisa vai me expressar. Gente, agora eu estou lá. Vocês estão muito esquecidas. Ai, ela tá fazendo eu ficar com dor, mãe. Para de ser falsa. Que condição é a minha. Eu, que vai ter você perguntar agora. Eu, que vai ter você perguntar agora. Eu, que vai me acolher. 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 Gente, a minha mãe tá brigando com a minha irmã até agora. Vamos lá falar com ela que é trollagem. Mesmo que eu adore ver ela brigando, não é certo. Então, vem. Apesar que eu acho que eu vou deixar. Musguinho, não pode. Mas eu não peguei nada. E ela falou que você pegou. Você é a trollagem. Olha, ela tava escurracha. Olha aqui. A culpa foi sua. Essa família não sabe cair em trollagem, né? Nossa. Sua culpa. Minha por quê? Você puxou ela. Gente, não comece a brigar de verdade, não, por favor. Era só uma trollagem. Pronto. Calmou, calmou, calmou. Gente, pelo amor de Deus. Ele gravou. Gente, calma aí, gente. Pelo amor de Deus. Vocês vão brigar de verdade. Acertando o bode também, gente. Ficar sem internet. Faz cinco horas que o bode tá sem internet. O que que acontece se alguém desistir antes? Vai dar. Não, não tem essa opção. Por quê? Sério? Você é espontânea? Sim, e eu acho que tem umas açoas, uns rodo. Uns panos de prato, umas louças. Peraí, ô, sogrinha. Você não é legal não, sogrinha. Muito legal. Por que você acha legal? Você dá uma parte de bom humor todo dia fazendo isso. Bora, gente. De mau humor? De mau humor. Gente, a noite é seu. A gente não tá aguentando mais, porque não tem nada pra fazer. Olha a cara da Kérida. A minha irmã grávida. E eu tive uma ideia. O que que tá? Minha saga. Eu tive uma ideia. A gente vai fazer competição de meninos. Quem maquia é melhor sua namorada. Meu namorado vai me maquiar e você vai maquiar minha irmã. Eu sou profissional. Aí você vai me maquiar, depois você vai levar no banheiro. Aí, tipo assim, você não vai ver a maquiagem do meu irmãozinho pra você não copiar, porque o dele vai ficar incrível. Então vamos lá, né, gente? Bora. Vamos começar, gente. Leozinho, o que que você vai passar primeiro, mano? Minha pele é seca, então tem que passar o crime. Que crime, gente? Não sei, mano. Procura o crime aí. Não pode ajudar. Não pode ajudar. Achou? Achei o crime. Cadê? O do primate. Primate. O do primate. Uou. Vai, Leozinho, bora lá, gente. Ele vai começar aqui com o prime. Leozinho, você não tá passando nada, mano. Não tá passando ainda. Aperta mais forte. É tipo um creme daqui? Ele não pode falar nada. Não pode falar nada. Então eu vou passar aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. E agora, como é que espalha? Agora eu vou espalhar. Ah, na sobrancelha, no cabelo. Caio, 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 caio. Caio, caio, caio. Parabéns, mano. Você foi um super-herói. O que é isso que você vai passar agora? Eu acho que é pra tirar a orelha. A orelha? A orelha é aqui, Trudo. Agora o Leozinho vai passar a base, gente. Vamos ver se ele vai achar que é base. Ah, essa é boa. Silêncio, moçinha. Silêncio. Bora, Leozinho. Passa a base nela aí, então. O Leozinho vai mexer agora no que ele fez aqui. Olha o tanto de base. Deu mais 15 pingos de base. O que vai chegar com essa aí? Vai empanar na outra base, moçinha. Eu já passei a base aqui, né? A base da Virginia. Ei, alguém conseguiu entender esse cara? Gente, o Léo agora passou o blush da Camelinha aqui na Amy. Ele vi que, inclusive, tá muito parecido. E olha só, gente, o que ele tá passando aqui, ó. Em cima do blush, né? Pra firmar um pouquinho. Você deu o iluminador, meninas. Seria ótimo. Ai, sou um fênises. Gente, agora o Leozinho vai pro batom, gente, aqui já, ó. Porque ele vai... Ele quer deixar a namorada dele bonita, então ele já vai... O batom tem que ser por último. E o que você vai passar primeiro? A sombra. Só porque sua namorada lembrou. Você é uma pilantra. Gente, agora o Leozinho meteu o louco. Ele quer fazer um delineado na Amy, então ele vai começar o delineado agora. Vai puxar aqui o gatinho. Fecha o olho, fica muito prontinho. Fecha o olho, Pimpeira. Olha o delineado do Leozinho, gente. Vamos ver o que ele vai aprontar no olho da Amy. Olha, já puxou ali. Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Calma. Não vou mostrar o gatinho agora, não. Vou deixar pro final da make. Sua vez, meu mano. Vai lá. Não, pera aí. Vamos lá, mano. Tipo assim, eu sou maquiador profissional, velho. Vou começar por um prime, uma basezinha. Vou passar um pó, tá ligado? E aí, o que eu vou fazer? Mano, vou usar só uma sombrinha de Leozinho no olho, tá ligado? Um pantom, perfectos. E eu vou usar o... Então vamos fazer as transições aqui. Primeira base. Pum, base. Vai, que susto. Agora que coisa que você vai pôr? Mano, agora eu vou passar um pó. Um pó? Sim. Então vai 3, 2, 1 e... Pum! Pó passada, até na roupa, né? Mas tá tudo bem. Agora o que que é o próximo? Eu vou passar um blush. Um blush? Sim. Então vamos lá. 3, 2, 1... Pum! Já terminou de passar isso aqui, Zé? Já, mano. Por quê? Tá legal? Tá. Vamos dar sombra. A sombra? É. Então vai. Pum! O que que é isso, mano? Não gostou? Amei, cara. Tá muito lindo. Gostou mesmo? Sim. E agora o que que é o próximo? Batão! Então vai, batão na boca, vai. Pum! Mano. Eu acho que tá faltando uma coisa só. Aqui, mano. Eu acho que tá faltando só um risco borbilho aqui, assim, ó. Entre os dois outros. Gente, eu não sei o resultado. Eu só senti ele borrando o batom. E... É. É isso aí. Agora vamos mostrar como é que ficou a da minha namorada, né? Comparar as duas. Eu acho que você vai ganhar, mano. Eu acho que você vai ganhar. Tchau, tá prima. Vamos lá, rapaziada. Vamos mostrar aqui os resultados em três. Dois. Pum! Por que a minha irmã tá assim? O que que você fez com a minha irmã? Essa daqui, vou dar quieta, Léo. O que que você fez com a minha irmã? Volta, minha irmã! Volta! Minha irmã da minha namorada, gente. Olha o que que eu fiz aqui. Eu fiz um negócio de nota de música. Fecha o olho, irmão. Horrível. E uma sombra bicor. Você quer falar do dela? Sim, não. Não sei. Então, gente, esse foi o vídeo. A gente passou 24 horas sem o Wi-Fi, sem internet, sem a tecnologia. Se você gosta de mim, envia meu canal pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Bora se inscrever no canal que tá tendo vídeo novo quase todos os dias. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Agora eu vou sumir. Oh, meu Deus! Ela sumiu! Comenta aí qual que ficou a melhor maquiagem, gente. A minha e a da Emily. Tchau.